Estevam Chiavata é diretor, roteirista, produtor e sócio fundador da Pindorama Filmes, referência em questões sociais e ambientais. Chiavata dirigiu dezenas de programas de televisão, incluindo o Brasil Legal e Central da Periferia. Amazônia, Sociedade Anônima é o seu filme mais recente. Estevam Chiavata é o nosso convidado para o coloquio audiovisual e questões socioambientais. Legenda Adriana Zanotto